Este caso, o tatu aconteceu no município de Itapejara, quando a polícia militar acabou sendo acionada para atender um disparo de arma de fogo. No local, perceberam que mãe e filho acabaram sendo atingidos. Eles contaram aí para a polícia, que transitava por uma das ruas do Jardim Panorama, ali daquele município, quando perceberam um veículo seguindo eles. Em dado momento, um dos ocupantes acabou descendo do carro e efetuou alguns disparos. Os tiros atingiram uma mulher de 40 anos e seu filho de 22. Eles estavam, então, dentro da residência, por onde correram tentando se abrigar. A polícia chamou socorro e os dois foram encaminhados aí para um atendimento médico no município da cidade de Cianorte. Eles ainda não informaram para a polícia qual poderia ser o motivo ou quem seria aí os suspeitos. Agora a polícia civil começa as investigações. Eu volto com você no estúdio, Tatu.